Oi meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar tudo bem, em nome de Jesus, né? Bom dia aí pra todos, bom dia aí a todos que estão chegando aí no canal Bom dia para os novatos, que eu ganhei uns inscritos aí E bora que bora, hoje eu vou fazer mais um conteúdo aqui pra vocês É um conteúdo simples, gente, né? Mas é um conteúdo bom, né? Espero que vocês gostem aí do vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal, né? E também, gente, tem um botãozinho de valeu aí, ó, clica aí no valeu aí se você gostou do vídeo Se você gostou de alguma coisa aí no vídeo, dá aquele levantamento aí no canal Que é muito importante aí para nós, né? Então, para gerar mais receita E que Deus abençoe aí a todos vocês e bora pro vídeo Gente, hoje é mais um videozinho de horta aqui pra vocês, né? Hoje eu vou mostrar Algumas coisas aqui também da horta que Os novatos aí, que chegou aí, não viu aí como é que tá a horta, né? Então, eu vou mostrar aqui Algumas coisas, né? Que tem Tem aqui Tá a salsa aqui que estão desenvolvendo A salsa, gente, ela Ela é... não é que nem conta Ela demora muito A se desenvolver, né? A salsa Tá vendo, ó? Ela demora muito Se desenvolver e vai se desenvolvendo Aos poucos, né? E vou mostrar também a vocês Ela se desenvolveu mais um pouco com Com o adubo que eu tô usando aqui Que é o adubo orgânico Que é do... Do esterco, né? Aqui chegou uns cavalos, boi ali Tudo misturado ali Aí a gente apanhou Porque eu vi em um vídeo que O esterco do cavalo Para a gente usar na nossa horta É... Também serve, né? Também serve o esterco, né? De cavalo A gente coloca na água Deixa por lá Aí aquela água que foi a primeira água Não usa, né? Porque Aí Molha o xixi Do cavalo, né? A gente não usa Não usa aquele ali Aí vai usar já outro Que é isso aqui, ó, gente Tá vendo, ó? Aqui, ó Aí eu saio completando com água Né? Aí fica Não fica forte Fica fracozinho, né? Aí é Bom para As plantas Horta, né? Bom para os legumes, né? As hortaliças Essas coisas assim E aqui, minha Aqui, gente, ó Depois que eu estou usando Isso aqui É como desenvolver Os pimentões, ó Tá vendo como desenvolver Os pimentão Tá bem bonito aí Os pimentão E até já está florindo É... Também não está dando mais aquela É uma formigazinha, né? E está coisando também Veja esse pé de pimentão aqui Que também Ele ficou todo Feio, gente Esse feio pimentão Com o adubo Ele já está colocando Mais blotuzinho Vocês podem ver aí No vídeo Que está colocando Mais blotuzinho aqui, ó Aqui Né? Aqui é O pé de De amora, gente Aqui é o pé de amora Esse pé de amora Já andou tanto Né? Ah, não tem um grilozinho Aqui Tem esse pé de pepino Esse pé de pepino Foi plantado De... Pepino de outra semente, né? Não é... Não foi comprado Esse pepino aqui Ele não foi comprado Foi plantado Só que... Ele não bota fruto Não botou pepino, gente Ó Uma folha bem grossa É diferente da folha do... Do pepino normal Ó Esse aqui é bem peludinho E não é grossa É fina Né? Aqui De maneira que o pepino Vai crescendo As folhas Embaixo Eles vão Vão secando, né? Aí sempre eu vou tirando Né? E Tem... Já tem Esse pepino, gente Tem esse pepino Por aqui Inclusive Tem um bem ali em cima Tem um bem aqui em cima Né? É bem aqui, ó Não sei se dá pra ver Estou botando aí Mas não sei se dá pra ver Não Ali assim, ó Então, gente É esse aqui, ó Tem aqui meu... Aqui é gengibre Ele tá botando um monte De brotinho Depois eu também Eu tô colocando O adubo, né? Aqui É o... É o açafrão É... Eu cortei as folhas dele Pra ele botar mais broto aí E... Eu acho que ele O açafrão Quando vem As folhas dele Quando vem Já... Fica feia Feiosa Já morrendo É porque A raiz já tá bom pra tirar, né? E fazer o açafrão, né? Gente Aqui tem o ameduin Os pezinhos de ameduin Por aqui Tem ali o... Quiabo, né? Ali também Quiabo Tem machixe ali em cima Machixe Machixe Tem os pezinhos de tomate Aqui, ó Tem os pezinhos de tomate Aqui Esses tomates Foi da semente Que eu comprei É... É uns tomates Que ela bota Tipo em cacho, né? Não sei bem o nome dela Tem na abalagem O meu pé de pimenta Pimenta de cheiro Já tirei pimenta de cheiro Acho que tem aqui Eu já... Já colhi Tinha sete pimentas boas Já para o consumo, né? Aqui as frutíssimas de... De Diego, né? Olha o pé de tomate aqui, gente Ó Do pé de... Do pé de... De bóbora, né? Carbobrazinha Que eu comprei Do pé só restou esse Do que eu plantei ali embaixo Ele morreu Aí só tem isso aqui Mas não está botando a brobinha ainda não, gente Bota as flores Cai Eu não sei até o dia que ela vai colocar Mas vai colocar, né? Colocar aí Ainda Aqui é outro pé de pimenta de cheiro Aqui é os coentos do Maranhão, né? É... Quanto... Do Pará, né? Eu chamo do Maranhão Outro chama do Pará Não sei bem Aqui, ó Tem mais pé de pimenta aqui Aqui é tudo pimenta de cheiro, né? Aqui... Pimentão E aqui que nem vocês já viram, né? É... É o meu escovo, né? E... E tem bloco também Mas eu não sei Está tudo misturado Eu não sei identificar aí o... O bloco com o couve, né? Eu misturei tudo Tem uns coentos aqui Que eu plantei mais coentos aqui, ó Agora eu plantei as coentos assim de... De moito assim, né? De coisa Mas... Aí está aí Esse aqui eu deixei que começou a florar Daquilo que o Merivão falou, né? Começou a florar Aí eu peguei e deixei Para tirar algumas sementes deles aqui Aí eles estão aqui, né? Também E aqui tem um monte de pepininho Pepininho ali Não sei se vai vingar Esse tem um... Tem um bem aqui Já faz tempo que está aqui Não sei se vai vingar também Tem outros aqui, ó Tem muitos, né? Tem vários pepinos aqui Ó Tem esse aqui que deu... Ficou assim, gente Ele não... Não cresceu para baixo Ele ficou pequeno assim Tipo uma bola lá Né? Tipo uma bolazinha aí Não sei o que é isso Coisa, né? Ó Esse também ficou meio assim Eu não sei Identificar aqui realmente O porquê ficou assim, né? A rama ali Acho que essa daqui Já parou de crescer Acho que não vai crescer mais Tem uns pés de pepino Que ficou grosso Esse que botou o pepino Bem bonito Aquele que eu tirei, né? Ele desenvolveu mais Mas esses outros não... Não... Tá assim Ele tá crescendo Mas ele tá ficando atropiado, né? Alguma coisa assim Não sei o que é a terra Ó Se ficar assim, né? Esse aqui tá... Esse aqui tá comprido, gente Quer dizer que... Ele vai ficar comprido, né? Mas os outros entortou Assim, não sei o que foi O que houve neles Então tá assim, gente Esse aqui foi mais um vídeo De horta, né? É... É... Aqui esse é um pé de chuchu, gente Ó Ele tá já enramando Já pra aqui pra cima Que eu quero que ele enrame pra cá Ele vai se alastrar Por aqui por cima, né? Tô cuidando dele bem... Tô também Eu tô usando Aquele adubo lá Né? É... Deixa aí nos comentários Se você já usou Desse tipo de adubo aí, ó Da... A gente bota É... O esterco, né? Tanto faz O esterco de vaca Como o do cavalo, né? É... Na água Você bota a primeira água E depois Tira aquilo ali Joga Que é... Depois eu coloco a outra Aí a outra Que vocês vão usar Na... Na planta, né? Porque Já tem tirado já A outra... Outras coisas, né? Então eu tô fazendo Eu fiz assim, gente Então é isso, ó Aqui, ó O Diego tá bem ali Né? Nove minutos de vídeo Ó É essa aqui, gente Ó, tá vendo? Pra quem não Viu ainda Aí, ó Então essa é a minha horta, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like Seu comentário Se inscreve no canal Né? Ativa o sininho Para chegar todas as notificações aí E... O pepino Ele tá enramando ali Por cima, ó Ele tá enramando Por ali, né? Aquela parte ali Amarela Que nem eu falei Pra vocês É... Da forma que ele vai crescendo Aquelas folhas de baixo, né? Vai perdendo Coisa, né? Que eu tô... Em vez de quando eu tô tirando Com a tesoura Eu tiro todas as folhas amarelas Deixa só as verdinhas Porque... Pra... A força dele Não ir pra as folhas amarelas, né? Ir direto Subir, né? Então é isso, gente Um abraço pra todos aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Né, gente? Fui! Abraço!